Eu falo pra você agora do grupo empresarial aqui de Araguaína que antecipou a inauguração do primeiro shopping de Araguaína. O que era apenas comentários, agora é realidade, isso mesmo. O shopping em Araguaína tá chegando e chegando mais rápido possível. Traz as informações e roda e pau na máquina. O grupo empresarial responsável pela construção do Lago Center Shopping, o primeiro shopping de Araguaína, Tocantins, alterou a data oficial de inauguração do empreendimento. Com as obras em estágio avançado, a população de Araguaína e região poderá desfrutar do shopping a partir de abril de 2024. A previsão inicial era para o final de 2023. Agora, as lojas âncoras e os cinemas deverão começar a se instalar já em outubro. Conforme nota enviada à imprensa, o novo prazo foi anunciado após entendimento pacificado com todos os lojistas já fechados e em prospecção, bem como os investidores do empreendimento. A estimativa é que já em outubro de 2023, a obra seja entregue para as lojas âncoras e cinema iniciarem as adaptações e, posteriormente, para as semi-âncoras e lojas satélites. Ao todo, o empreendimento terá espaço para 3 lojas âncoras, 4 megalojas, 120 lojas satélites, 2 restaurantes, 14 estabelecimentos de alimentação e 5 salas de cinema. O shopping fica localizado ao final da Avenida Via Lago. Muito bem, 11 horas e 54 minutos, grupo de empresários aí, então, deixando sempre a população araguaianense bem informada. E está chegando o shopping de Araguaína, é, Lago Center, com certeza vai mudar a vida de muitas pessoas, dizendo ainda que vai ter empregos direto e indiretamente, tanto na construção como no momento que tiver aí também funcionando o novo shopping, ou seja, o novo não, o primeiro shopping de Araguaína, né? Diga-se de passagem, um dos maiores shoppings do Tocantins. Então, para você que saía de Araguaína, vai ir para Imperatriz, para Marabá, não precisa mais. Araguaína vai ter um shopping, shopping de qualidade. Lago Center Shopping, chegando e chegando com tudo, hein, diretor?